Olá amigos do Criatório Lima Campos, vou mostrar o novo morador, nasceu ontem dia 11 de abril de 2020. Ela apareceu dois, porém apenas esse estava vivo, outro estava morto, era bem menor do que esse. Estou mais com quatro ovelhas para parir, só que daqui a mais ou menos dois, três meses, não chega a ser há três meses não, mais um macho, essa aqui é a terceira cria dela, esse barulhento que está aqui é safado. Vim mesmo mostrar a vocês esse registro para ficar no canal, quem não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, deixe seu like, ativa o sininho para ficar sempre acompanhando nossos vídeos. Futuramente eu irei vender ela, porque como eu não tenho a máquina para tirar a lã, então é muito sofrimento para ela ficar por aqui. É isso aí amigos, fiquem com Deus e até outro vídeo se Deus quiser. Ah, antes que eu esqueça esses pau que ficam no pescoço delas, infelizmente é porque como eu falei em outros vídeos, elas ficam passando nas cercas. E a maneira que eu encontrei para que elas não passem, é com esses pau, apesar que elas ainda conseguem dar um jeitinho e passar. Futuramente eu irei arrumar esse cerco aqui, irei fazer outra, aí com certeza elas vão deixar de passar, aí eu vou tirar essas cangas. Valeu, fiquem com Deus, tchau meus amigos. Tchau, tchau, tchau.